Do grupo do pé, eu quero mandar uma mensagem para as mulheres do grupo Ó, vocês agora não precisam se maquiar mais Pra sair, andar com aquele make-up do chique, porque vocês vão usar máscara Não precisa gastar dinheiro fazer as unhas toda semana, porque vocês vão usar luva Não precisam trocar de carro todo ano, porque agora tem que ficar com os carros na garagem Então não precisa essa coisa com carro Outra coisa, vocês não precisam também ficar comprando roupa toda semana Roupa nova pra isso, pra aquilo, porque não pode mais ter aglomeração Nem festa, nem muito evento público, então usa a roupa que tem, economiza Outra coisa, nós exigimos que vocês andem arrumadas dentro de casa agora Pra os seus maridos, a gente precisa disso Mulheres arrumadas, bonitas, cheirosas Vocês vão voltar a ser donas de casa agora Ficar mais em casa, fazer comida gostosa Roupinha lavada, casa limpa Tudo que o homem e o marido precisam pra não estressar Prestem bem atenção Uma outra coisa muito importante Pra nós maridos É, nós precisamos de muita atenção e carinho Nada de muita rede social, televisão Vocês tem que ouvir agora os maridos Porque quando a gente chegava cansado do trabalho Vocês não deixavam a gente parar um pouquinho no silêncio Vocês queriam falar tudo do dia Então agora que nós estamos mais dentro de casa Nós que precisamos falar E vocês mulheres agora tem que desligar tudo E parar de ficar ligando pra amiguinha E ouvir os maridos Agora tá na hora dos maridos Revidicarem Mulher agora tem que ser mulher de verdade Aquela de antigamente Não essa que só anda na rua Que só liga pra vaidade De andar bonita pra mostrar pros outros Agora os maridos pra não enlouquecerem Precisa das mulheres em casa Arrumadas, cheirosas Tudo no lugar Tudo certinho Comida boa Entendeu? Pra que a família Pra que o lar agora Volte a ser uma coisa gostosa Não ficar entediado Não ficar chato Entendeu? Mulher dentro de casa Bonita, bem arrumada Cheirosa Cafézinho gostoso Suquinho Tudo que o homem precisa pra ser feliz Ok, pessoal? Essa mensagem Para as mulheres do grupo do pé Presta atenção Mulher ranziza também É uma coisa horrível Mulher richosa Nossa, que horrível Tá bom? E o homem precisa De uma a duas horas por dia De silêncio também Presta bastante atenção O homem precisa de silêncio O homem, ele é o cabeça da casa Ele precisa de silêncio pra pensar Pra não pensar O homem precisa de um tempo Pra não pensar Tem hora que ele não quer pensar Então vocês tem que respeitar isso também Eu sou Adalto Coordenador do grupo do pé Estou aí dando essa dica Pra vocês mulheres Pra que a casa de vocês Fiquem Boa A casa feliz De paz De alegria Deus abençoe vocês Tchau Beijo Tchau